Música Você está vendo aqui um rack com dois compressores, uma impressora, um é médico E aqui tem alguns componentes que fazem a segurança dos compressores Nós estamos fazendo uma preventiva nesse equipamento Então esse aqui é um controle que ele controla o sistema de pressão Nós chamamos de catequise ou pressostato de alta e pressostato de baixa São dois controles, alta e baixa, é isso? Ele controla o compressor, se der uma descarga de uma pressão muito alta Ele tira e protege o compressor E uma baixa, falta de fluido por exemplo? Falta de fluido ele protege a compressão Show! Então como que funciona aqui? Esse lado aqui, média alta Esse lado é o lado de baixa Média baixa, beleza Esse lado é o lado de alta pressão Cheio de bola Mais algum componente aí que o pessoal da climatização às vezes não está acostumado? Tem vários componentes E você está começando agora na área, né? Faz uns 30 anos Um pouquinho mais, um pouquinho mais Vou ouvir, vou ouvir Tem mais alguns componentes? Certo Para que possa monitorar o óleo Para que possa monitorar o óleo Então nós temos um compressor aqui Um deslocamento volumétrico muito alto Então precisa de um controle para você monitorar o óleo Então nós temos aqui o método de óleo Bom, a gente vai fazer uma corretiva nesse equipamento aqui Ele está com problema Tá, então aqui tem o nível do óleo Deixa ver se eu consigo focar bem aqui Aí tem o nível Ele monitora e faz a injeção de óleo no compressor, é isso? Então ele monitora Se caso abaixar o nível de óleo do compressor Ele manda um sinal Tá E lá tem um reservatório de óleo Certo Alguns que vão chamar pulmão de óleo ou reservatório de óleo Ele solicita o óleo E o óleo vem em abastecimento Vamos mostrar ali então, ó Aquele ali é o pulmão, né? Aquele tubo reservatório de óleo aqui também Boa Separador de óleo Sim Ok, aí ele manda por esses tubos aqui Vem por essa tubulação E aí quando ele Ele lê que a Quantidade de óleo está abaixo do compressor Ele libera, é isso? Perfeito Então ele manda um sinal Tá ligado na aeronóide E permite a passagem do óleo Para o cátion no compressor Show de bola Isso aí pouca gente conhece, hein? Pessoal, principalmente da climatização Esse componente aí Pessoal tinha os equipamentos mais comuns Assim, no split 9, 12, 18 Geralmente não vê Mais algum componente? Vários outros Vários outros Vários outros Então, esse compressor ele trabalha com bomba de óleo Então, esse dispositivo Uma bomba de óleo Que é uma bomba de óleo Internamente aqui Boa Então, ele precisa fazer a leitura Porque se a bomba de óleo Te der problema Você vai ter um problema de lubrificação Aqui no excêntrico do compressor Então, a função dele é assim, gente É fazer a leitura Como é que está a pressão do óleo No sistema Caso dê um problema na bomba de óleo E ele protege o compressor Show de bola Então, deu um problema na bomba Parou de lubrificar Ele já gera uma falha E automaticamente vai desligar o comando Ele desligou o comando Ele desligou o comando e protege o compressor Boa, 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 boa Aqui dentro tem um dispositivo de segurança Que faz a leitura do estator do compressor Caso dê um problema elétrico Antes que dê uma queima severa Ele também tinha o comando Show de bola Então, cara, muita informação valiosa aqui Vamos seguir o diagrama de refrigeração rapidamente aqui, pai Então, sai do compressor Vem para essa tentativa Aqui tem essa válvula, né? Essa válvula é uma válvula de descarga Certo Então, a parte vermelha é a parte de alta pressão e alta temperatura Perfeito Eles saem Isso aqui é uma... tem uma função importante esse componente aqui, né? Sim, sim, sim Isso aqui é uma... Isso aqui é uma válvula de retenção Como você está trabalhando com dois compressores Certo Para que um compressor não jogue pressão em cima e outro compressor Você tem uma válvula de retenção Que impede desse compressor, se tiver parado Receber um calço hidráulico ou acumular líquido aqui na cabeçada de compressor Por isso que tem essa seta aqui de sentido Sim Ele só permite fluxo de fluido... No sentido da seta No sentido da seta Boa Ele vem aqui e entra no cavalete Pode ver com os três compressores, tá? Ele vem com um fluxivo Aqui tem uma múfula Uma múfula Tá E ele entra aqui nesse cavalete Entrando aqui Mesma coisa do outro lado Outro lado E no meio Tem uma saída Tem uma saída Essa saída ela segue lá para o condensador remoto Ok Aqui a gente tem um condensador remoto aqui em cima Beleza? Então lá Ventilador, certo? Ele volta por aquele tubo amarelo ali, certo? Sim Depois que ele passa pelo condensador Aí ele volta para o tanque de líquido E fica nessa parte inferior Tanque de líquido Show de bola Esse tanque de líquido Percebe o tamanho do tanque de líquido? Enorme, né? Grande, né? Olha o tamanho ali Enorme, enorme Praticamente quase uns 70 kg de fluido Show de bola Show de bola Isso aí do tanque de líquido Passa pelo infiltro secador E vai para o evaporador Passa ali Aí vai para solenoide e evaporador Passa pelos evaporadores E retorna nesse tubo aqui Que está previamente isolado, certo? Sim O retorno do fluido Ele vem para essa tubulação Certo E ela entra no compressor Quinta cá que eu te mostro Boa Boa Aqui está a parte A sucção do compressor Veja o tamanho da válvula de sucção Boa Aqui tem uma válvula Você febre Pode fazer a abertura e fechamento aí E aí o fluido retorna para o compressor Ele entra no cart Ele entra no cart Passa pelo cart Entra numa câmera Do meu corpo no cart É comprimido E segue o fluido Solido Especionado Bom Geralmente esses compressores aqui Existe uma preocupação muito grande Com a lubrificação, né? Sim E esse aqui é um compressor de baixa temperatura, certo? Ele trabalha com baixa Pode ver aqui que agora está desligado Mas ele está até todo molhado aqui Ele chega a congelar esse retorno Tem algum dispositivo que protege esse óleo de congelar Ele ficar viscoso e talvez não lubrificar direito o equipamento Existe algum dispositivo que aquece? Como que funciona? Bom, todo o óleo de refrigeração Ele é mescível com o fluido Então não existe um problema de congelar Porque na medida que o compressor está em funcionamento Existe um aquecimento de atrito das partes ferrosas Então não tem problema de congelar o óleo Perfeito Agora numa parada do compressor Existe um sistema de resistência Para manter o óleo em uma temperatura Para evitar que quando o fluido vem em uma temperatura mais baixa Ele não diga o óleo Qual que é esse dispositivo? Esse dispositivo Esse aqui então é uma resistência de cárter Isso de cárter Show de bola, hein? Que aula Então pessoal, se você tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Como que é o perfil do Instagram lá e do Youtube? Ó, se você quiser saber mais sobre esse tipo de material Eu tenho um canal no Youtube chamado Refrigeração na Prática Tem muito material lá que você vai gostar E Instagram como que tá lá? No Instagram tá Marcelino Oficial Marcelino Oficial então pessoal Um pouquinho aqui desse sistema Lembrando que ele é especialista nessa área Então se tiver alguma dúvida É só ir no canal lá Vou deixar aqui na descrição do vídeo Não esquece de deixar o like se você gostou desse conteúdo E as dúvidas coloca aqui também nos comentários Tamo junto e até o próximo vídeo Valeu!